Os bairros de Genópolis e Santa Cecília localizam-se em um dos pontos mais altos da região central da cidade de São Paulo. Apresentam um perfil residencial e eram onde se instalavam os antigos fazendeiros do café. Esta é também a área da cidade com maior concentração da população judaica, com suas diversas instituições. Praticamente, a cada quarteirão vemos sinagogas, restaurantes, supermercados, bufês e açougues casher, além da presença de uma livraria judaica, um clube e locais de encontro para a juventude. Estou acostumado com bairro. Cresci aqui, os amigos estão aqui. Ser morador do bairro, se morar em Genópolis é como morar em Jerusalém. É um bairro que tem uma melhor estrutura, tem shoppings, tem perto da faculdade, tem metrô, tem um bom bairro para morar. Próximo a um dos pontos mais conhecidos de Genópolis, a área que concentra a faculdade FAAP e as praças Buenos Aires e Vila Boim, com seus variados bares e restaurantes, está a Sinagoga Tiferet. Nós estamos na Sinagoga Tiferet, que foi a primeira Sinagoga Ashkinazi do bairro de Genópolis. E ao meu lado está o Rabino Jacob Begun, que vai contar um pouquinho como é que começou tudo isso. Em 1960, que eu vim com a autorização do Rebbe para fundar o movimento Rabat Lubavishim de São Paulo. Meu trabalho no Bom Retiro se deu até 1970. Foi quando eu vim para o bairro de Genópolis, que não tinha nada, pouca coisa de judaísmo. Começamos com a escola e sinagoga Tiferet. E eu diria que era a primeira escola religiosa no bairro, como também era a primeira sinagoga Ashkinazi, que tinha o rito do Sidur, do Nussar, do Arizal, que o Rebbe reza nele. Ai, que tipo de eventos que ocorrem aqui? Nós temos eventos que nós fazemos, mas o trabalho do Tiferet, nós temos um trabalho também com jovens nas faculdades Mackenzie da FAAP, nós temos shiurim, nós temos shabat, a sinagoga é permeada entre rezas com o estudo da Torá. E nós temos jovens, nós temos de todas as idades onde nós temos estudos com eles. Qual que é a diferença entre o público de antes e o público de agora? No começo, quando eu comecei com a escola Tiferet, os primeiros que a formação da sinagoga era propriamente dos próprios pais dos alunos. Não eram tão religiosos, eram pessoas que estavam buscando alguma coisa na religião. E o começo foi com eles. E hoje, então, a procura é de pessoas baletiuvá que se voltaram à religião. E também aquelas pessoas que estão procurando um judaísmo autêntico, com um ambiente receptivo. Todo mundo é muito bem recebido. As crianças adoram vir aqui. O Rabino recebe muito bem as pessoas. Depois da reza, tem um fabrengue muito legal. A verdade é que, lamentavelmente, após o falecimento da minha mãe, a gente tem que falar Kades, e aqui fui muito bem recebido. O Rabino é uma pessoa muito simpática, muito aberta às nossas questões. E ele foi muito sensível à nossa dor e me acolheu com muito carinho. Me mostra um pouquinho, então, como é que é a sinagoga. Então, essa sinagoga que você vê, depois de reformulada, era uma casa antiga. E depois de reformulada, ela se tornou a sinagoga principal. Nós temos, depois, a última, temos aqui a parte das senhoras, aqui. E isso aqui é para Shabbat e para Yontov. E nós temos um pequeno salão, onde a gente faz a festa, o Kiddush, essas coisas todas. E durante a semana, nós deixamos ela parada, aqui a sinagoga, e o salão lá embaixo se transforma em uma pequena sinagoga. Aqui é a nossa biblioteca, aqui também tem palestras, estudos. Essa é uma pequena micro, é para a nossa comunidade da sinagoga, e é dirigida somente para os homens, que ele vem aqui se banhar, se purificar, se preparar para o Shabbat, para o Yontov. Nós acreditamos na juventude, nós acreditamos na alma humana. É difícil ser judeu, porém, muito mais difícil é o judaísmo. E nós acreditamos que vai prevalecer, vamos dizer assim, esse judaísmo autêntico, que finalmente, na nossa fé, vai trazer uma chia bem breve em nossos tempos. Tchau.